Olá, bom dia. Hoje é dia dos professores. Hoje é meus parabéns para todos os professores que de alguma forma ajudam a construir a pessoa que eu sou hoje. Tanto na parte acadêmica, a parte do ensino infantil, colegial, primário, ginásio. Quer dizer, cada um contribui um pouco para a pessoa que sou hoje. Meu muito obrigado a todos os professores. Hoje vamos falar aqui dos nossos rádios aqui, tá? É rádios de teste. Nós não vendemos rádios, vendemos as antenas aqui. De repente você comprou um rádio aqui, ó. Muito bom esses radinhos aqui, ó. É dual band, tri-band, alguns aqui. Esse aqui no caso é tri-band, ó. Tem o rádio IAES aqui, ó, na faixa de VHF. Esses são duais, né? VHF e UHF. Os Biofings, IAES, o Kenwood, Icon da vida, né? Também são dual band. Aí você compra uma antena, essa aqui para a gente ter uma ideia, né? É uma ótima antena, só que ela é uma antena, ó, que você tem que sintonizar ela, ou para VHF ou para UHF. Aí como somos uma empresa de engenharia, né? Girando empregos aqui no Brasil, desenvolvemos nossa antena dual band, ó. O comprimento dela é quase similar a uma antena padrão da Aquário, né? que é a nossa parceira. E aqui é a nossa antena aqui, ó, da nossa marca, a SergTech. É a antena dual band, tá? Temos várias versões aqui, ó. Tudo personalizado pela nossa engenharia aqui, com parceria com o nosso fornecedor Aquário aqui, que nos ajuda muito também, né? Aqui criamos a nossa antena dual band, desenvolvida com a nossa engenharia. Então vai permitir você usar o seu rádio BioFing numa viatura, né? Colando aqui na base do ímã. Nós fornecemos o conector personalizado para BioFing, IAESO, Kenwood, Motorola. E vai permitir você usar os rádios aqui VHF ou UHF da IAESO, né? E também os rádios dual band e tri band. Vamos ver, esse aqui é o Quite, né? O que é a T lá. Aqui é outra marca nova aqui, ó. E esse radinho aqui, ó, tri band. Então ela vai permitir você usar esses rádios aqui, ó, sem queimar o transmissor. Que é muito importante. Vai melhor só transmissão e recepção. Tanto para rádios móveis, como para rádios portátiles. Tá bom, gente? Essa é a minha dica aqui. Meu, muito obrigado aqui por ver nossos vídeos. Relembrando, hoje é dia dos professores. Meu, muito obrigado aos professores. Vou deixar uma homenagem aqui no final da tela, aqui para eles aqui. No vídeo, tá? Meu, muito obrigado, hein? Graças aos professores, somos o que somos hoje. Somos uma empresa de engenharia com mais de oito anos de mercado. Esse é um produto nacional desenvolvido aqui no Brasil. Meu, muito obrigado e um abraço, hein? E temos antenas também para uso fixo também, tá bom? Pessoas usando na sua residência, no seu prédio, no seu ônibus, né? Se você quiser ter uma base lateral prática no ônibus, no seu caminhão. E na sua torre, né? Impossível, possível também. Com máximo de três quartos. Meu, muito obrigado, um abraço e até a próxima aí, ó. Não se esquece de se inscrever no nosso canal aqui. Deixar seus comentários, hein? Valeu aí, um abraço. E 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 aí, um abraço. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL